Uma mulher sofreu uma descarga elétrica, isso foi na noite de ontem no bairro dos estados aqui em João Pessoa e é Anny Gomes. Quem tem mais informações, Anny? Esse aqui é o parque onde aconteceu o acidente na noite deste domingo. Estava em pleno funcionamento e você sabe como é a dinâmica de um parque de diversões, né? Muitas famílias, crianças, muito do que a gente já é habituado a ver. Mas algo saiu errado nessa montagem, nessa ligação do parque e infelizmente aconteceu esse acidente de choque elétrico. As informações dizem que a mulher estava naquele brinquedo quando recebeu a descarga elétrica. Rapidamente houve uma mobilização inclusive dos próprios proprietários e funcionários do parque. Ela chegou a ser socorrida em um carro particular, carro e foi levada para um hospital particular, ou seja, não esperou socorro de SAMU, não foi para nenhum hospital da rede pública, segue internada ainda em observação. A gente não conseguiu nem a identificação dela, nem o estado de saúde, mas as informações preliminares dizem que o estado de saúde dela é considerado regular. Agora, no momento que aconteceu, além desse socorro para a vítima, houve também um chamamento para as autoridades públicas, né? Então, CEDURB, Corpo de Bombeiros vieram e eu estou aqui com o comandante Vitor, que representa a Guarda Municipal, que também trabalha, né, comandante, de maneira integrada com o CEDURB, com os órgãos do município, para poder justamente ter esse controle urbano, né, de ocupação dos nossos espaços. Por isso que vocês se fizeram presentes aqui, para também dar um suporte nesse socorro à vítima, né? Perfeito. No final da tarde do domingo, com os sabedores, conhecedores do que é o fato que aconteceu, a CEDURB veio junto com o carro da Guarda Municipal e aí também estava aqui o Corpo de Bombeiros. A CEDURB na parte da fiscalização do Alvará, que foi investigada que não tinha, e o Corpo de Bombeiros fazendo a perícia do local. O que é sempre bom constar é que o Alvará não é um simples papel, é a aferição completa da segurança. Por que é que está aberto, se tem descarga elétrica, se tem condição de receber o quanto ativo de pessoas. Então, não pensem que o Alvará é só imposição do Estado. Muito pelo contrário, o Alvará é a segurança, é o selo de qualidade que qualquer um, principalmente as famílias, podem coabitar aquele espaço. Então, sempre procurem saber se existe o Alvará e se ele está com validade em dia. Comandante, nesse caso aqui, foi justamente o que foi observado. Não existia esse Alvará. Inclusive, Flávio, se puder, vai tentar dar um zoom ali, porque lá na bilheteria já houve a interdição do parque, porque não tinha essa permissão para estar funcionando da forma como estava. Perfeito. A ausência desse certificado comprova o que poderia ter acontecido, que realmente é descarga elétrica em um usuário do parque. Então, o parque está interditado, será feito todo um levantamento do estudo aqui, a CEDURB junto com o Corpo de Bombeiros, para averiguar se o parque tem condições de funcionar ou não. Bom, só para a gente complementar aqui a informação de serviço, esses parques, esses espaços, eles acontecem, enfim, espalhados pela cidade, principalmente nos bairros mais distantes, fazer um apelo para que a população observe se há mesmo esse documento de segurança, e não apenas de imposição legal e tudo mais, mas de segurança. E a guarda também faz esse papel de fazer essa ferição, né, comandante? Então, se você tem algum parque perto da sua casa, você identifica que pode haver algum tipo de irregularidade, a guarda também tem esse papel de fiscalizar. Perfeito. Então, a ato 153 pode ser acionado, para quem tiver para lá, diretamente na linha da guarda, e também o 193, que é o Corpo de Bombeiros, pode também fazer essa ligação para ver como é que está o andamento, e estaremos sempre presentes. Você também pode ligar direto para os canais da prefeitura, procurando a CEDUB, que é quem libera ou não a atualização de parques e funcionamentos de lavaradores públicos por dentro da cidade. Comandante Vitor, muito obrigada pelos esclarecimentos, e olha, esse caso segue sendo acompanhado por toda a prefeitura da capital, porque, claro, né, além de um acidente com vítima, há agora um processo de investigação para saber por que esse parque foi montado aqui nesse terreno, que parece que, inclusive, pertence ao município, então é um terreno da prefeitura de João Pessoa, mas o parque foi montado sem nenhuma autorização legal de funcionamento, e tudo isso agora vai ser investigado. Pois é, vem causa estranheza, né, o fato de um parque ser instalado em uma área pública, em uma área da prefeitura de João Pessoa, e a prefeitura não saber que aquele parque está funcionando ali. Não passou um fiscal ali da prefeitura para ver que aquele parque estava sendo montado, um parque desse não se monta do dia para a noite, tem todo um trabalho para que ele seja montado. Então, é importante que essa fiscalização da prefeitura, ela entre em campo de fato para corrigir erros deste tipo. Outra coisa, o cidadão chega lá com crianças, cinco, seis crianças, ele não tem como estar lá na bilheteria de cada brinquedo perguntando, esse tem alvará, esse tem alvará, esse tem alvará, eu acho que se o parque vai funcionar, quem deve procurar a prefeitura é ele para tirar o alvará, e a prefeitura ter ciência de que aquele parque vai estar naquele local, funcionando de tal horário a tal horário, que está tudo regularizado, ele não coloca energia, ele não tem que pedir também a liberação lá da energia para funcionar, Então, muita gente sabe, mas nessa hora ninguém está sabendo. É preciso que haja uma fiscalização mais eficaz, para que casos como esse, que a gente está registrando agora, não venham a acontecer mais vezes, e verdadeiras tragédias como a gente tem visto aí, mundo afora acontecendo vez ou outra em parques de diversão, tá bom? Olha, em nota, a CEDURB esclareceu que a interdição do parque foi devido à ausência da licença do Corpo de Bombeiros para o funcionamento, assim como de autorização da prefeitura. O local não possuía autorização de uso de solo e apresentava uma série de irregularidades, como ausência de aterramento nos brinquedos, falta de extintores e deficiências na parte elétrica, enfim, a CEDURB lembra ainda que a instalação de equipamentos em área pública, sem autorização da prefeitura, caracteriza-se como invasão. A nossa produção também procurou o parque e por meio de nota, foi informado que a adolescente de 15 anos foi socorrida pelo próprio responsável do parque de diversões para um hospital particular junto aos pais. Todas as despesas, desde o deslocamento até o atendimento médico e a compra do remédio foram custeados pelo parque. O brinquedo que a jovem estava é permitido para pessoas acima de 10 anos e funciona com capacidade para até 40 pessoas. E no momento do acidente, funcionava com apenas 20, ou seja, metade da capacidade. Por esse motivo, foi descartada a possibilidade de descarga elétrica, já que essa causa teria atingido todo o grupo. A assistência devida foi prestada e continua sendo disponibilizada para toda a família.